Você e eu estamos sozinhos. Preciso de você. Em mim, nasceu de novo uma coisa que há muito tempo havia perdido. Uma coisa que estava morta. Você tem um namorado. Eu não quero um namorado. Eu quero você, Tito Clemente. Eu quero você, Tito. Por favor, me deixa tentar. Eu também quero tentar. Pela última vez. Não me prometa nada. Não me prometa nada. Porque eu não estou pedindo nada. Nem eu. Gabriela, existe um regulamento. Um regulamento, entende? Isso que você fez pode ser classificado como tentativa de fuga. E é um delito. E assim vai ter que cumprir sua pena na íntegra. Ele estava chorando. Precisava de mim. Gabriela, ele está muito bem aqui. Ele não vai ficar aqui. Gabriela? Não vai ficar aqui. Procurem minha irmã. Chame a Júlia. Gabriela é seu filho. É, é meu filho. É meu filho. E é o único que eu vou ter. E é por ele que eu estou vivendo. Ele é meu único amor. Este menino me devolveu a vida. O que mais eu posso dizer? Chame a minha irmã. Ele não vai ficar aqui. Muito obrigado. Parabéns, delegado, por estes dez anos. Não, garoto. Quem tem que lhe dar os parabéns sou eu. Eu vou lhe dar uma medalha. Ou melhor, uma promoção. E com muito orgulho, porque você tem se portado muito bem. Tem se portado à altura. Se eu soubesse, delegado, eu não viria com esta roupa. Delegado? Ah, Davi. Como vai? Olha quem eu trouxe. Ah, é a senhora, sua mãe. É um prazer conhecê-la. Encantado. Como vai? Estou bem. Delegado, aí vem o homem. Delegado? Senhor Tito, como vai? Eu disse que viria pontualmente. Esta é a Eleonora. É um prazer, senhorita. Inspetor, quanto tempo? Como está, seu Clemente? Bem. Desculpe, esta senhora é a mãe do inspetor Davi. Encantado, senhora. Tito Clemente. Muito prazer. Encantado, senhora. Bom, acho que agora podemos entrar. Vamos? Delegado, por favor, gostaria de conversar um momento com o senhor. Sim, claro. Vamos. Sim. Com licença. Entrem, entrem. Está se sentindo bem, mamãe? Sim, eu estou bem, meu filho. Estou bem, muito bem. Aquele é o famoso Tito Clemente. O mesmo da fotografia. É, sim. É o famoso Tito Clemente. Você se impressionou ao vê-lo, não foi? Não, não, meu filho, não. Não. Para ser franco, mamãe, há algum tempo, pensei que você tivesse passado por alguma coisa com a família Clemente. Não, meu amor, nada. São pessoas de quem ouvi falar há alguns anos. Eu já expliquei. Eu quero que aconselhe. Mas o que foi que ela fez, senhora? Quis ver o filho, só isso? Existe um regulamento, senhora. Um regulamento que tem que ser cumprido. Nós aqui permitimos que as presidiárias passem uma grande parte do dia com os filhos. Mas existem normas que são elementárias, normas de segurança, compreende? Que são absolutamente necessárias. A detenta Soares está aí fora. Mande entrar. Sim, senhora. Fale com ela, senhora. Aconselho. E você também. Eu não quero ter que colocar na ficha dela por má conduta. Mas se esta situação continuar, lamentavelmente, eu vou me sentir na obrigação de fazê-lo. Vou deixá-las para que conversem enquanto vou às oficinas. Mãe. Gabriela. A diretora nos contou. É meu filho. E eu preciso dormir com ele. Mas, meu amor, ele não está sendo bem atendido. Ele é meu filho, mamãe. E ele não tem culpa do que eu vivi. Gabriela, mas... Eu preciso ficar mais tempo com ele. Cuidar dele. Ver que está crescendo. Que é um menino saudável, forte. Depois... Depois eu não vou vê-lo mais. Que se esqueça. Ele deve continuar vivendo como... Como devem crescer as crianças. Belas. Livres. Saudáveis. Fica com a avó dele. Fica comigo. Entenda, mamãe. São 12 anos. E... Daqui a algum tempo ele vai perceber... Que é um menino como qualquer outro. Que a sua mãe está presa. E eu não quero que ele me veja assim. Eu não quero ser isso para ele. Eu prefiro que ele me esqueça. Mãe, depois se... Se eu sair desse pesadelo... Eu vou buscá-lo. E aí eu dou uma explicação. Mas compreenda, mamãe. Esse menino vai ter 11 anos. E eu quero que ele apague isto. Eu sei que... Que ele aqui tem... Boa alimentação. Que está sendo cuidado. Mas mesmo assim eu me preocupo. Claro, filha. Porque é uma mãe como tem que ser. Ele estava chorando, mamãe. Eu o vi ontem à noite. E aqui faz frio. Aqui faz muito frio. E eu sei que... E ele pode ter 40 mantas. Todas as mantas do mundo, mamãe. Mas eu preciso... Eu preciso abraçá-lo se ele estiver descoberto. Eu tenho que abraçá-lo. Ver que ele está quentinho. Mamãe. Júlia. Eu vou renunciar a ele. Eu sei que eu vou renunciar a ele. Mas ainda preciso tê-lo comigo. Cuidar dele. Ver que está crescendo. Preciso cuidar dele, mamãe. O que você decidir... Está decidido. E veja, eu... Eu pensei que não teria mais forças para levar a vida em frente. Nem ao menos se teria forças para costurar. Mas estamos nos ajeitando. A Nelly conseguiu um trabalhinho de caixeira. E a Matilde está fazendo tortas. E assim... Vamos nos ajeitando, meu amor. Mas, filha... Se resolver me entregar esse neto... Feche os olhos. Eu vou criá-lo direito. Eu sei. Não, ele não vai ter só um cantinho na casa. Não, não. A casa vai ser toda dele. Isso eu juro, filha. Eu sei. Eu sei, mamãe. Vamos dar tempo ao tempo. Bom... Eu sei que aqui dão cursos... De tapeçaria. De encadernação. E de costura. Farei alguma coisa. Farei alguma coisa. E se der dinheiro... Mesmo que seja pouquinho... Vai ser para você. Perdão por fazer isso com você, mamãe. É que eu não aguento mais... Oh, que justiça. Eu já estou fazendo o primeiro ano de medicina. E o meu... Meu sobrinho... Pelo menos vai ter um médico, eu prometo. Eu amo vocês. Oh, filha. Eu amo vocês. E pensar que o culpado de tudo isso é o Tito Clemente. Não me fale desse homem, mamãe. Não me fale disso. O tempo dirá. E o tempo não é dele. O tempo é meu. Bom, então... Eu te espero no hotel. É, eu acho melhor... Porque isto vai se prolongar um pouco. Está melhor? Estou. Não está arrependido? Eu nunca me arrependo. Tito, e o que eu vou fazer com a minha madrinha? Ela jura que eu estou nos Estados Unidos com a mamãe, com o papai... E... Com o meu noivo. Pois diga a ela que não foi. E que estou com você. Depois falamos disso. E vamos falar o quê, Tito? Depois contamos a magoa e conversamos com ela. Gosta de mim? Gosto. Não é nenhum crime, não é? O quê? Eu ter beijado você com a polícia aqui. Não. Vem cá. Vem cá. E outro. E outro. E outro. Você vai me desculpar, mas... Eu estou apaixonadíssima por você, Tito. Bom, eu vou esperar você no hotel, tá bem? Me vigia. Senão eu saio voando... Ou então vou bater em algum poste. Tchau. Dona Lúcia, eu já trouxe todas as minhas coisas. Como a senhora pode ver, não são muitas. Eu já arrumei o quartinho, está bem limpinho. Claro, o senhor sabe que não é nenhuma maravilha, não é? Não, não, isso não tem importância, Dona Lúcia. Olha, porque com aquele conjunto de rock que toca naquele bar, ao lado da pensão, ali não se pode viver. E tem goteira. Bom, eu aparo a goteira, isso não é importante. E quando vier o Nelson, meu filho, ele vai ter que dormir lá, porque onde é que eu vou botar ele? Sabe, no quarto da Gabriela está a Matilde, o coitadinho do Aníbal. Ah, que tristeza tudo isso. Dar soro pra ele, vigiar ele, esperar. Ah, e no quarto da Júlia está nele? Bom, a senhora nem vai sentir que eu estou aqui, porque eu virei pra cá, como diz o ditado, com o meu pão embaixo do braço. Bom, eu vou lhe mostrar o quarto onde eu vou botar as suas coisas. Está tudo bem, senhora? É esse o rapazinho? É, ele vai ficar aqui um pouquinho. Ah, mas é um garotão. Ah, é esse o chorão? Ah, Diogo, como vai? Que Deus o abençoe. Amém. É, Diogo, o nome dele, não é? É, Diogo. Está aqui a surpresa. Ah, não. Olha, isso era do meu filhinho, mas ele já não usa. Pedi a minha tia pra você e pra ele. Aqui vai ficar muito bem. Vamos levá-lo para o quarto, Gabriela. Vai ser filho de bercinho. Mas como esse rapaz é tão sério? Gabriela, todas nós aqui sabemos o que significa um filho. Ele é mesmo muito lindo, Gabriela. Ele é lindo e tem muitas madrinhas. Vem, vamos levá-lo para o quarto. Olha, um filho deve viver junto de sua mãe. Essa é a verdade. Olha, eu mandei comprar essas roupinhas pra ele. E essas meninhas, porque aqui faz frio. Olha, olha os pezinhos. Vão ficar bem quentinhos, não é? Bom, Diogo, agradeça. Agradeça. Quem diria que você tem tantas madrinhas assim. Não, não é nada. É que está fazendo muito calor no auditório e eu saí um pouco. É. E eu tenho que voltar. Como você está? Perdão. Não, 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 não foi nada. A senhora se sente bem? Eu? Ah, sim, sim, eu estou bem. Fico contente. Por quê? Bom, pela medalha do seu filho. Ah, sim, sim, obrigada. Me acompanha de volta para o auditório? Não, não, eu prefiro ficar aqui. Eu já tinha visto você. Onde? Ora, na televisão e algumas vezes nos jornais e... Eu sei quem você é. Digo, eu conheço. Todo mundo conhece você. Muita gente. E aquela moça que estava com você é a sua esposa? Não. Desculpe. Sua esposa se chama Leila, não é? E como sabe? Bom, afinal, você é tido clemente. É, e saio demais nos jornais, nos entrevistas, não é isso? Não, não. A minha esposa... O meu casamento acabou. E você? Está bem. A senhora é muito gentil e... E... Bom... Não ligue para mim, sabe? Eu sou... Ora, não importa. Como é o seu nome? Meu é... Ninguém. Eu sempre o admirei muito a vida inteira. E... Tito Clemente... Imagino que muitas pessoas lhe disseram o mesmo. Por que diz isso? Não por nada. De verdade, não foi por nada. Mas eu... Eu gostaria de lhe dizer que... Eu queria lhe dizer que... Sem qualquer motivo. Em algum lugar. Alguém se preocupa com você. Alguém se lembra de você e te ama. Sem qualquer motivo. A mãe de um simples inspetor. E... Há anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Eu queria dar o nome de Tito a um filho meu. É o nome de Imperador. Talvez... Talvez seja por isso que me fixei em você. E... E quando vejo... Em seus negócios... Suas coisas... Senhora... Eu... Seja feliz, Tito. Eu não sou ninguém para lhe dizer isto. Mas é o que desejo. Que seja feliz. Seja feliz. E... Eu fiquei muito feliz e... E... Foi muito bom conhecer você. É... É... Dona Lucy. Isto aqui pode... Pode não ser uma mansão. Mas... Pelo menos... Aqui... Pode-se ouvir os passarinhos. Que passarinhos, Braulio. Isto são as galinhas que eu tenho aí atrás. Ora essa. Mas que bobo que eu sou. Olha... Isto aqui. Eu posso ajeitar. A senhora sabe... Eu pinto tudo, decoro... E depois eu... Pinduro meu diploma ali. É? Escute, Braulio. Sim? Eu... Eu estou preocupada. Tão preocupada que... Não consegui dormir a noite inteira. Porque... Eu preciso dizer uma coisa a você, Braulio. E... Eu estou preocupada. Porque eu prometi a minha filha. Eu jurei... Que não diria nada a ninguém. Mas você é o advogado dela. E eu acho que deve saber. É... É uma coisa que ela me disse. Sobre o Tito Clemente. Com licença. Sim. Olha... É... Deve ser o mesmo que ela já me disse. É sobre aquela mulher que foi visitar ela? Olha... Eu vou dizer uma coisa, senhora. Só quem sabe isso somos a senhora... E eu. Hã? Mas eu acho... Dona Lúcia... Que a Gabriela está enganada. Está equivocada. Porque a senhora sabe. Eu a dei por aí... Averiguando... Perguntando... Falando com um e com o outro. E soube que essa mulher... Que foi procurar a Gabriela... Se chama Amália. E que teve um romance... Com o Tito Clemente. E parece que... Que ele... Que ele a abandonou... E que ela, por vingança... Foi lá e disse aquilo... Oh, diabo justo agora. Oh, assim. E que ela chegou lá... E foi logo contando. E... Falou de todas aquelas pessoas... E do que aconteceu a ela. Mas... Mas você não acredita que é verdade? Ou acredita? Não, não. Eu acho que... Que Tito Clemente... Está convencido... De que Gabriela... É culpada. Ah... O que é que eu faço? Me custa muito dizer a ela... Porque... Me dói aqui dentro. É que dizer a verdade... Dá uma... Vergonha horrível. Este homem... É o pai do filho da Gabriela. Fique sabendo... Dona Lúcia... Que se for verdade... Não há nada a fazer. Em primeiro lugar... Porque Gabriela... Não quer saber de absolutamente nada... De Tito Clemente. Isso é orgulho. E eu respeito orgulho. Pode acreditar. Mas... E em segundo lugar... Bom... Eu ontem... Tentando... Sabe como é? Ajudar e fazer alguma coisa... Eu fui falar com ele. Com Tito Clemente? Sim. Sim. E... Botei pé firme... E não saí do escritório dele. Ele nega. Ele nega. Diz que essa é a última mentira. E ele não quer saber nada... Absolutamente sobre esse menino. Dá para entender? Bom... E pensando bem... É até melhor que seja assim... Porque... Veja... Esse menino... O Dioguinho... O Diogo... Como Gabriela o chama... A esse menino... O que não vai faltar é pai. Aqui mesmo tem um falando. Não lhe falta pai. Ora... Porque eu me viro. Porque eu vou me virar mesmo. Pode acreditar, dona Lúcia... Para que não lhe faltem docinhos... E também leite... E toda... Toda a comida dele. Aqui tem um pai para ele. E a senhora sabe por quê? Porque o doutor Braulio voltou a ser advogado. E sabe por quê? Pela Gabrielinha, por sua filha. E pela senhora também, que teve confiança em mim. E tenho que confessar que não sou bem assim como diria a fera dos tribunais. Não, mas começa a ser um cachorrinho. E esse... Esse menino... Esse menino foi adotado por mim. Você é o Diogo, bebê. E Diogo não chora. A Gabriela sim, Diogo não. Você não me conhece. Não sabe quem sou eu. Mas me sente-se. Eu sou seu alimento. E... E você é meu milagre. Olha, mocinho. Hoje começamos a nos despedir. Uhum. E daqui a alguns meses... Você vai ter uns dentinhos. Com isso, se a minha irmã, a sua tia Júlia... Diz a verdade. E eu não vou ouvir você. Durante 12 anos. Escute, mocinho. Eu sou esta. Sou esta que está falando. Meu menino. Diogo, meu filho. A minha herança. Eu sou esta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor Tito Clemente, quero apresentar-lhe minha mãe. 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 Eu não sei se devo dizer Sr. Clemente, eu não sei como chamá-lo. E esta é a última vez que eu falo com você. Como conseguiu isso? Eu já disse, tirei da minha madrinha. Mas isso não importa. Eu estou aqui. E quero ficar aqui pra sempre. Mas agora eu não quero mais palavras. Ela me enganou. Escuta, Tito. Eu não quero saber dela. O que você vai fazer com essa vida? Se eu não acreditasse, seria terrível. Mas eu acredito em você, Tito, porque... Eu amei você. Não, porque eu amo você, Tito. Eu amo você. Eu amo. Eu amo você, Tito. Eu amo você, Tito. Eu amo você, Tito. Muito prazer, Diogo Deixe-me ver essa mãozinha Gostei muito de conhecer você Meu nome é Davi Rangel Meu Deus Ele é um homem de poucas palavras, hein? É Não é lindo É seu filho, Gabriela Como não seria lindo? E você, como se sente? Bem, bem O parto foi maravilhoso No dia seguinte, estava andando como se não houvesse nada Ah, que bom E você, como está? Parece ótimo Ah, sim, digamos que... E a vida? Muito melhor A mamãe já saiu da clínica onde estava internada Agora está vivendo comigo lá em casa E as coisas estão mudadas E ela, como está? Muito melhor Hoje Eu a levei a uma festa que houve lá no clube da polícia E é claro, lá estava O Tito Clemente Está frio, não é? Não, não está frio O menino está bem agasalhado Pois hoje ele foi lá naquela festa Olha, Davi, muito obrigada por vir Mas eu tenho que trocar a fralda E eu agradeço por ter se lembrado Desculpe Eu não queria lhe fazer mal Mas já está na hora de chamarmos as coisas pelos seus nomes Davi, chega! Não, não chega Sei que isto é desagradável para você, mas por favor, me escute Primeiro Ele é o pai desta criança Eu já disse que chega Esse problema é meu E você não tem nada a ver com isso, chega! Muito bem, quer dizer que ele não tem nada a ver com seu próprio filho? Um homem que tem todo o dinheiro do mundo não tem nada a ver com seu próprio filho? Um homem que dá viaturas de presente? Não, não! Ele pode ter todo o dinheiro desse mundo, todo o poder desse mundo Toda a maldade do mundo para acabar com a minha vida Para me prender aqui Mas esse menino é meu Você ouviu? Meu filho Gabriela Ele vai se divorciar Tito Clemente vai se divorciar E ele vai se divorciar E existem bens que pertencem a esse menino Ele estava acompanhado de uma garota como se não houvesse nada Esse menino vai ter o que eu der a ele O que a família dele fizer por ele E não me fale desse maldito Ele é meu inimigo, você ouviu? E não me importa se ele vai se divorciar ou não Um dia eu confessei a você que eu ia ter esse filho Está bem Esse erro eu cometi Mas essa criança não tem nenhuma culpa Gabriela Essa criança É o único herdeiro de centenas de milhões E a única realidade É que você está enfrentando 12 anos de cadeia Essa é a única realidade Escuta o Davi Rangel Há exatamente um ano você me prendeu Tudo bem Esse é o seu trabalho Você estava cumprindo ordens Tudo bem E você fez muitas coisas por mim E eu agradeço Mas ninguém pediu para você fazer Gabriela Gabriela, escute Você não acredita em mim Não acredita em mim Você pensa que eu estou aqui porque Porque eu não quis denunciar o Aníbal E agora você diz Pobre Gabriela está aqui por ser boa pessoa Por isso, porque ela não quer denunciar o Aníbal Um narco traficante Isso é mentira Isso é mentira O Aníbal e eu não fizemos nada E aquele documento Aquele que vocês fabricaram Contra mim Aquilo era mentira, Davi Do princípio ao fim Tudo era mentira Gabriela, eu não tenho nada a ver com aquela acusação Não fui eu que fiz A única realidade é que você está aqui A única realidade é que a sua mãe, a Dona Lúcia Não tem com o que viver Esse senhor Esse Tito Clemente Não vai reconhecer esta criança Vai pensar que é uma mentira minha E eu não tenho provas para dizer Olha, este é seu filho, eu não tenho E não quero ter essas provas Porque eu sei porque eu estou aqui Eu sei E guardo comigo Eu guardo aqui dentro Isso é meu E um dia eu vou sair desta cadeia Pela porta da frente desta cadeia Eu vou ficar doze anos Doze Davi Rangel Doze anos eu vou ficar aqui E eu juro por este menino Que alguém vai pagar por isso Eu não sei como Eu não sei quando Mas alguém vai pagar por isso Então me aceite Eu quero ser o pai do Diogo Me aceite Alguém vai pagar por isso Eu vou ficar doze anos eu vou ficar aqui E eu vou ficar doze anos eu vou ficar aqui E eu vou ficar doze anos eu vou ficar aqui Obrigado.